Vocês vão conhecer agora um vídeo que foi feito pela minha amiga, parceira, já fez televisão. Acho que ela está doida para pegar meu lugar aqui. Olha lá, hein? É a Liliane Carneiro Costa, que o nome dela é nome de imobiliária, de bom gosto, de produtos à sua altura. Mas ela lá no Olimpos, por sinal, onde que ela mora, no condomínio Olimpos, ela recebeu lá a Tânia Salles, que é outra amiga, e com a Beth Rosco, que é outra arquiteta decoradora, para um jantar preparado pela chefe, né? Letícia Pimenta, é isso? E a oportunidade dela falar dos negócios dela, que vão de vento em popa. Vamos lá, Roda VT! O espetáculo é a Liliane, que já é todo intravestino romano, painel de madeira, de magueira. Realmente, assim, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que você vai gostar desse apartamento. Oi, Tete. Tudo bom? Prazer estar com você. Prazer ver a gente. Te apresentar a decoradora Tânia Salles. Eu tô encantada, porque tá todo intravestino romano, as portas todas, o pivô, o piso teto. Muito bem acabado, viu, Beth? Parabéns. É muito difícil você conseguir apartamentos que tem, esse pé direito alto, valoriza a decoração, valoriza o imóvel. Ele dá uma sensação de ser muito mais arejado. É, porque é um ambiente que... Muito claro. Claro, tá dentro da casa. Ali, olha a vista. Olha que vista. A vista inteira do Vale do Sereno. É emocionante, né? E aí, a gente vai trabalhar, na Liliane Carneiro Costa Imóveis, né? Um cliente adequado pra esse super apartamento, né? É um ambiente especial. É um apartamento de quatro suítes, né, Liliane? É. Então, ele atende um casal com mais filhos. Eu acho muito interessante nesse apartamento, é esse espaço gourmet incorporado à cozinha. Você tem um fogão de ilha, você tem uma folha de bancada, muito bom. E eu tenho uma surpresa pra você, Tânia. É uma coisa chique. Nós convidamos a Letícia Pimenta pra fazer um risoto aqui hoje pra gente. Nossa, que delícia. E você saiu de uma casa maravilhosa, no Miguelão, e veio pra cá, né? Como é que foi isso? Mas realmente valeu a pena, viu, Liliane? Valeu a pena. Eu ficava sempre com esse medo de morar em apartamento. Sabe como é que é? A pessoa que mora em casa fica sempre achando, ah, não vai ser a mesma coisa, não vai ter o mesmo conforto. E foi exatamente o contrário que aconteceu. Meus netos, que era o motivo principal atualmente de eu ter a casa, passaram a gostar mais daqui do que de lá. Todo mundo que entra aqui fala que é gostoso. Porque eu acho que essa paisagem aqui, esse apartamento, parece que ele tá dentro da paisagem. É. É uma vista que não tem preço. Otani, e como é que você faz quando pega um apartamento deste pra colocar com a cara do cliente? Primeiro você tem que pegar a essência da pessoa, né? Das pessoas que vão morar, qual que é o estilo de vida, o que ela gosta, e orientar de uma forma tecnicamente correta. E pensar, criar, então tem horas que eu entro lá no meu escritório, na minha sala, fecho a porta, olha, sem telefonema, sem nada. Pra poder mesmo pensar, avaliar, analisar e curtir, te dar só o arremate. Aí é a joia. Eu acho que minha especialidade ainda é a joia de pedra. Eu tenho até uma que eu acho que combina muito com a Liliana, se ela quiser ver. Vamos conhecer então. É, 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 é um prazer. Liliana, eu adoro. Eu trouxe pra ela dar uma olhada, porque é uma joia especial. Nossa, maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Olha que coisa mais linda, nossa. Uma esmeraldas, né? Eu amo. Eu sou uma esmeraldas brasileira, esmeraldas. É tudo vindo pra vocês. Obrigada. Muito obrigada. De nada. Delícia. Vamos lá, gente, pra aumentar a Joadéca tá pronto, né? Vamos. Então vamos. Vamos para a mesa. Tchim, tchim. Obrigada, tá lindo. Bom apetite. Tchim. Tchim, tchim. É maravilhoso. O que é que é? Explica pra gente. Alcachofras com champiões de Paris. Ai, que maravilha. Que combinação boa, né? Nossa. Nossa, que maravilha isso. É, que tem certa acidez da alcachofra, né? Da conserva e o champiões de Paris, que é mais suave, mais delicado. Tchim, tchim. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, a gente fica muito alegre de estar fazendo essa premiação há 19 anos, em primeiro lugar porque a gente está falando bem, e segundo que a gente está valorizando aquelas marcas que realmente estão na cabeça do consumo indomineiro. A marca hoje é um dos elementos mais valiosos, mais valorosos, não apenas em relação às empresas, mas em relação a um conjunto de fatores. Por exemplo, Paulo Navarro é uma marca, é uma marca importante. Tomara que eu cheguei ao mercado comum, top of mind. Mas o mercado comum, ele faz aí um tributo a essas marcas valorosas, até Minas Gerais é uma grande marca, mas a gente procura fazer... Tem marcas que valem mais, inclusive, que o próprio produto, dizem que a Coca-Cola, genericamente falando aqui, é por aí, não é isso? É, agora, por exemplo, acabou de sair uma pesquisa internacional, da Brands, apurando que, por exemplo, hoje a marca mais valorosa do mundo é a Apple. Só essa marca vale 108 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, ela vale metade do que um PIB, produto interno bruto de Minas Gerais. Então, a marca, ela é um valor, ela é uma propriedade, ela responde também a um conjunto de questões, desde, por exemplo, o atendimento ao consumidor, o respeito ao consumidor, a qualidade do seu produto, a sua imagem, principalmente os seus valores. Então, portanto, a marca, ela assume uma significância muito especial e muito particular, principalmente sobre esse enfoque. Até porque muitas empresas hoje já estão contabilizando a marca como um ativo, um ativo intangível. Então, ela também, de outro lado, ela registra a evolução das empresas. Então, portanto, a gente está aqui nesses 19 anos e sempre prestigiando, falando bem, para nós é muito gratificante. Para fechar aqui, algum destaque especial hoje? Nós temos aqui as 10 marcas top do top, quer seja... Escolhidas dentro do critério que nós já falamos aqui. É técnico, mas elas só são reveladas exatamente na hora, como se fosse um grande Oscar. Então, o quesito surpresa é muito importante. E todo ano ele vem, essa premiação, ela vem com novidades, são incluídas algumas marcas, alguns produtos, alguns segmentos, como também são tiradas outros. A cotija aqui fazendo e acontecendo mais uma vez no prêmio Top of Mind. O Calistrato agora arrumou um porta-voz. É isso, o Xará aqui, o Paulo, ou é vice-versa? É vice-versa. É vice-versa. É? É vice-versa. Então, fala aqui. Acho que a pauta hoje, independente do reconhecimento... Com quantos anos de reconhecimento do Top of Mind, é o 19º de todos eles. É brincadeira, né, cara? É, mas... Você sabe que ele é o porta-voz da família aqui, né, cara? É, ele vem sempre receber. Já vi algumas vezes... Então, vem tudo, terreno novo, tudo... Liberado. Mas hoje você veio trazer novidade aqui pra gente, dentro da nossa palma. É, nós estamos falando, vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo, aqui em Belo Horizonte. É que a Gontígio também estará presente na Copa do Mundo, né? Nós estamos disponibilizando, para aqueles que vêm assistir os jogos aqui, provavelmente nós vamos ter um jogo do Brasil aqui já na semifinal, e nós já estamos registrando algumas reservas de passagem, o pessoal que vem de São Paulo, de Vitória, do interior de Minas, para poder participar. E muitos ficam preocupados, né? Pô, será que vai ter onde? Tem, tem onde, tem lugar. Só chegar na rodoviária que nós estamos transportando. Nós estamos abrindo muitos horários, o suficiente para atender todos que vêm aqui. Agora, isso é um reconhecimento bacana, né? Independente de ser uma grande vitrine, é também um reconhecimento pela escolha da FIFA, né? Não, o problema da FIFA é um pouco diferente. As agências credenciadas pela FIFA, elas fazem no Brasil inteiro, trazem as delegações do exterior para aqui. E em Belo Horizonte, nós vamos fazer o transporte dos turistas, não só para os estádios, como o tour e visita em outras cidades também, perto de Belo Horizonte. De maneira geral, o transporte hoje coletivo é de venta em poupa na nossa contígio. Hoje, a rede que vocês estão abrangendo, a rede rodoviária nível Brasil, cada vez mais ampla. Fala um pouquinho exatamente desse, já que a sua área é de vendas, por aí. A contígio continua como sempre esteve, né? Por isso que estamos presentes aí sempre no Top of Mind. Nós estamos em 20 estados, oferecemos serviços de qualidade e somos reconhecidos em vários, em quase todos os estados que nós estamos, em quase todos os estados do Brasil que nós estamos, somos também bem reconhecidos e disponibilizando transporte com segurança, pontualidade, que é um lema nosso, né? Que é o transporte seguro e pontual. Então, são quantos anos de empresa? São mais de 70 anos. Começou com quem? Começou com o Sr. Abílio, lá em Patos de Minas, Carmo Paranaíba, e ele veio ao longo do tempo acreditando, sempre acreditou no transporte, sempre investiu tudo no transporte, nunca diversificou. A paixão dele é essa, uma paixão que hoje, aos 90 anos, é a presença permanente, contínua e assídua na empresa até hoje. Quantos ônibus hoje? Que vibra com... A gente, todo mundo sabe isso, que é testemunha. Quantos funcionários hoje? Nós estamos com cerca de 7 mil funcionários. E quantos ônibus? São cerca de... 2 mil ônibus também. 2 mil ônibus. Tá bom. É de tirar o chapéu, né? Literalmente. Ah, é. Hoje nós somos a maior empresa do país, né? Do país. A maior empresa do país. E isso desde quando? Desde a aquisição da São Geraldo, que já está se fazendo 10 anos já. Aguantígio veio e assumiu a liderança do transporte do país, né? Número de passageiros, quilometragem rodada. E muito orgulho, né? E torcendo para finalizar, aqui uma cutucadinha, torcendo para a melhoria de nossas estradas? Há sempre torcendo pela melhoria das estradas, né? Vamos ver se esse próximo ano agora, eles estão pedagiando as estradas todas, né? Isso é bom. É bom em termos de segurança, em termos de estrada nova, é sempre bom. Parabéns para toda a família e para vocês, porta-voz aqui, exatamente, nesse case de sucesso aí, que é tudo de bom. Obrigado, querido. A construtora líder, outra vez, aqui, Sandra e Carlos, geração para geração, 45 anos, né, Sandra? É muito orgulho, né, Paulinho? Pensar que as pessoas que... A primeira marca que vem na cabeça, né, dos mineiros, quando se fala em construção, é a líder. É, assim, é comprovação de um trabalho, assim, de muitos anos, muita seriedade, muita dedicação. Muitas emoções, Carlos? Há muitas emoções vividas e ainda temos mais para viver ainda, se Deus quiser. Agora, já compartilhando gerações, solidez, confiabilidade, isso tudo faz parte da história, não só do Carlos, mas dessa marca aqui, literalmente, é lembrada por todos. É, com certeza, né? Uma atuação, assim, com diferenciação, procurando cada vez mais fazer prédios mais bonitos, né? Realmente, assim, realizar o sonho, né, que é moradia, é o sonho das pessoas, né? E você poder morar num edifício da Líder é realmente um orgulho, uma satisfação para nós. O Carlos, quantos carimbos aí, ao longo dessa trajetória, por alta aí, você tem na memória? Há uns 10 anos atrás, salvo engano, eu contei 200 prédios, aí eu parei de contar. Mas hoje são 10 prêmios top of mind, né? É, o décimo, é a décima vez, né, Paulinho? E o foco hoje, quem que é? O foco da Líder é hoje? É continuar a atuação, por diferenciação, né? A entrega rigorosamente em dia, né? Que a gente sempre cumpre, né? E atender cada vez melhor os clientes nossos, né? Fidelizando realmente nosso cliente, a família inteira. Hoje o prêmio é de expressão e que significa, ano passado nós tivemos aqui também com esse reconhecimento. E eu vou voltar, terminar com a última vergonha. Emociona, né? Do lado esquerdo. Ah, o coração bate cada vez. Planos econômicos, muitas nuvens, muita história para se manter, se erguer em pé, não é isso, Carlos? É, eu nunca pensei de algum dia, um dia eu virar história, realmente. É o seu diário de bordo, aí. É, sonhos que nós realizamos, sonhos que realizaremos, isso aí me dá motivo para viver. Parabéns para toda a família. Obrigada, obrigada, Paulinho. Parabéns, vamos lá receber o prêmio lá. Obrigado, obrigado. Levanta aí, levanta aí. O destaque da noite também vai para a Braunas, do nosso Mauro Assunção. Você está me contando aqui, exatamente, aqui. O Gregório está me contando que são 60 e... 63 anos de empresa, né? Na vanguarda da produção dos blocos cerâmicos. A Braunas é uma empresa que está na frente, né? Da produção dos blocos, investe pesado em tecnologia, né? Hoje nós estamos aí com uma capacidade de produção em torno de 300 mil peças dia. Isso significa o quê, mais ou menos? Dá uma dimensão aqui. Nós estamos aqui, ó, uma sala, um salão desse aqui, ó. Bom, Paulo, é em torno de 150 caminhões dia. Que isso. É, então é um volume muito grande de entregas. O que evoluiu? O tijolo, desde quando era criança pequena em Barra Macena, até hoje aqui. A embalagem, que eu vejo nos caminhões de vocês. O que é a qualidade, o que é o produto do barro, o que é isso? Dá um alô aqui para o meu... Bom, muita coisa mudou, né? O tijolo hoje é um outro produto, é um produto certificado, né? É um produto todo normatizado. Nós temos a dimensão padrão, o peso das peças, né? Temos blocos estruturais, né? Que são blocos modernos também, que vem trazer aí uma tecnologia, uma série de ferramentas para o construtor, né? Então, o bloco hoje é um produto diferenciado do bloco de 10, 15 anos atrás, né? Isso, dentro da exigência de qualidade que o mercado da construção civil, não só de Minas hoje, né? Sim, sim. Nós temos a certificação em metro, a BNT, então, como eu estou falando, o bloco hoje é todo certificado, ele atinge um padrão de qualidade excelente, né? O consumidor tem cada vez estado mais exigente. E isso, para a Braunas, é muito bom. Quem trabalha com um produto de qualidade, né? Tem à frente uma exigência do cliente, isso é uma oportunidade, a gente chama como uma oportunidade para a empresa. E hoje, independente do Mauro, tem executivos na frente da empresa? Ou ele que arregaça a manga, ela chega lá? Não, ele ainda arregaça a manga, sim, ele está à frente. Sozinho lá? Sim, sozinho, assistido por uma série de pessoas, né? Muito capacitados. Da família, que eu digo. Da família, ele tem o nome dele. Sandra também. Além da Sandra, o senhor Antônio, que é o irmão do senhor Mauro, que também está presente na cerâmica. E você, à frente, supervisionando tudo? Supervisionando a área de marketing, principalmente, e auxiliando em todas as áreas, o que for preciso, a gente está aí para... Supervisionando também o futuro casamento, né? Quem quer? Apresenta aqui para a gente, vem cá. Roberta. Vem cá, Roberta. Vem cá, Roberta. Vem cá, Roberta. O amor é lindo, parabéns para você também. Tudo de bom. Casamento quando? Setembro, dia 27. Você é convidável? Vai. Vai lá, hein? Claro, presença ilustre. Um abraço para você. Um abraço forte. Olha o Pedro aqui, o reconhecimento do supermercado BH. Ô, Pedro, são quantos anos do BH? 18 anos, Paulinho. 18 anos. Você hoje está com dois filhos aí, que é filho dessa maioridade, que é excelência e liderança. O que é? Já é o DNA, que vai de pai para filho aí. Como é que é o DNA? É o DNA, é bom, tá vendo? Eu vou levar, já vou começar com um DNA bacana, já passar para o filho 18 anos, não tem problema 18 anos, né? É muito bom, né? Significante, significado. É, tá bom, Paulinho? Beleza. Olha aqui, mas o que que é? Como é que foi essa história rapidinho? Um case de sucesso, um reconhecimento, mas fruto, obviamente, muita luta aí. É, Paulo, eu comecei há 18 anos fazendo esse ano e com muito trabalho e trabalho muito. Eu acho que o sucesso vem do trabalho e respeito pelo povo e dedico muito e consegui criar uma equipe boa. Quantos funcionários hoje? 13 mil funcionários. 13 mil funcionários. Quantas casas? Hoje nós inauguramos 130 lojas hoje. Agora, me diga o seguinte, planos econômicos, nuvens, tempestades e dias coloridos também de sol. O que você diria aqui para aqueles que estão começando e por uma perplexidade desse país? Olha, Paulo, eu diria para o pessoal que está começando aqui, não fazer dívida que não possa pagar, andar com o pé no chão e quem trabalha honestamente, procura ser honesto com todo mundo, no geral, não dá errado. Eu não estou em crise no meu negócio, entendeu? Meu negócio vai super bem, mas dentro do nosso limite eu bato o pé do dívida, ver se eu estou firme e trabalhando certo, no caminho certo, escolhendo o local certo, o que o consumidor gosta de comprar, o que você tem que oferecer, não dá errado, dá certo. É o caminho. É o caminho. E a frente, junto com você, alguns executivos ou está concentrado na sua mão? Não, eu tenho pessoas que trabalham comigo, mas eu não tenho na minha empresa, eu não tenho diretor executivo não. Eu chego antes das oito e vou embora depois das seis, de segunda a sexta, essa era a receita. Parabéns para toda a família aí. Obrigado, Paulo. Parabéns pelo reconhecimento aí, que é de todos nós aí. Obrigado, Paulinho, obrigado. Na cabeça. Na cabeça. Olha, a Oi aqui, Oi, Travês aqui, estou com o Marcelo Devic, diretor de vendas e empresarial da nossa Oi, parabéns, mesmo porque a Oi tem muita identidade com Minas Gerais, parcerias e por aí. E o reconhecimento hoje vem para liderança, né? Perfeito, uma liderança. A que turno do tempo aqui? A Oi iniciou operações e... Aqui, na verdade, assim, a Oi tem várias fases de movimento. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, ela começou através da privatização, quando foi formada a Telemar e depois que nós conseguimos atingir as metas de universalização, recebemos a licença móvel. Então, desde 2001, começamos com o trabalho em mobilidade, para hoje, conseguimos receber aí a marca... Liderança. Liderança aqui dentro do nosso evento. Tá. Agora, dentro do Estado aqui, mapiando aí o Estado, o que significa hoje a abrangência da Oi? Tá em quantos municípios? Qual que é? Dá uma dimensão dentro do que você tem na cabeça aí. Bom, na verdade... Independente do que o povo tem na cabeça, que é o reconhecimento aqui. Perfeito. Na verdade, nós estamos fazendo uma constante ampliação da cobertura, né? Faz parte de todo o plano de investimento que a companhia está fazendo no Estado. Para você ter uma ideia, só esse trimestre já fizemos um investimento de cerca de 141 milhões de reais no Estado de Minas Gerais, ampliando em cobertura de praticamente grande parte dos municípios do Estado de Minas Gerais. Não só na parte de cobertura, mas também na parte de qualidade, para poder oferecermos um melhor serviço para os nossos assinantes, em termos de qualidade e até mesmo em termos de serviços sociais, né? Nós fizemos agora, recentemente, o Museu de Telecomunicações. Tem interação com a comunidade de Belo Horizonte? Vocês têm um espaço do Oi Futuro? Sim, temos duas galerias de arte, tem o Museu de Telecomunicações. Temos o Teatro Claus Viana, que vai fazer parte, recentemente, no Circuito de Cultura da Praça da Liberdade. É o DNA da nossa companhia. Perfeito, perfeito. É muito importante para a gente continuar investindo no social, na parte de comunicação cultural do Estado, é um pouco do DNA da companhia e a gente pretende continuar expandindo nesse sentido. Parabéns para você e toda a equipe, que é gigantesca, né? Perfeito. Diga esse espaço. Temos que continuar trabalhando para continuar recebendo reconhecimento do público. Parabéns, Marcelo. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, obrigado.